Ele foi acusado de ser arrogante com um fã de apenas 7 anos de idade. Gente do céu, assisti esse vídeo, achei assim de uma arrogância absurda. Eu vou contar o que aconteceu. É que um menino chamado Lucas, de apenas 7 anos, esse menino, gente, ele é super fã do Marcelo. E ele realizou o sonho de encontrar pela primeira vez o seu ídolo. Ele encontrou o ídolo. Só que quase ele não conseguiu registrar o momento. Por quê? E vocês vão ver por quê. Ele registrou o momento, ele tirou a foto. Mas olha, não sei vocês, eu achei muito arrogante. Vamos ver. Roda aí. Marcelo, para de tirar foto. Oi, Marcelo. Marcelo, para de tirar foto. Valeu, Marcelo. Que periquiça. Marcelo, para de tirar foto. Estou tirando já, cara? Marcelo, para de tirar foto. Marcelo. Marcelo, vamos tirar foto. Marcelo. 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 Marcelo, olha a selfie aqui. Marcelo, olha a foto. Marcelo. Marcelo. Marcelo, bora tira foto. Pode passar para cá. Vai, tira para lá. Vai, olha para cá. Olha, papai, olha, 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 vai, Marcia, aí, Marcia, valeu, Marcia.